Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá aí o canhão, ó, é o 3.2 turbo diesel, motor espetacular, né, o motor que a equipe, inclusive, arranja, aqui ele dura torque 3.2, 200 cavalos, amigo, é a 3.500 RPM, quando entra, ele dá um coiso no banco, sai derrumando a fritação de pneu e o carro não tem controle de estabilidade, amigo, é 47.9 quilos de torque, o motor 3.2. Aí fomos pro Habitat Natural, ele se sentiu super em casa, aí 4x4, reduzida, cavacão, olha só, e onde é que tem mais força, e entra potência e sai rompendo barreiras, amigo, é um espetáculo o carro, então vale a pena você dar uma passada lá e fazer um teste no carro, o carro a partir de 133 mil reais, aí apagou tudo, né, eu tive que ligar o limpador de parabéns e eu não ia enxergar nada, mas o carro é espetáculo, mudou de cor, né. Obrigado, Fefe, obrigado a toda a turma aí da nossa trilha real, dá uma passadinha lá na trilha real, lá no Buritiz, pede o Fefe ou então a sua gerência ou a equipe pra poder fazer um test drive no carro, não precisa fazer isso que a gente fez, né, a gente botou a barata de lado, né, fomos em alguns trechos, por exemplo, que é a Master Drive, é onde eu dou aula off-road também, dou aula de direção defensiva, dou aula de direção esportiva e evasiva, e a gente aproveitou pra visitar algumas trilhas lá, tava morrendo de saudade, Fefe, depois você me empresta de novo, tá, eu vou querer dar mais uma volta aí, ó, 3319, 5600, dá uma passadinha lá, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho